Vai levantar, ou já levantou, índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça. Eu sei, eu lembro muito bem, conheço através dos jornais o nome do chavante Mário Juruna. Aquele índio é tido como subversivo pelos elementos da Funai. Eu acho que não, porque aqueles que chamam o índio de subversivo, o índio não sabe disso, o índio não sabe esse termo de subversão. Isso não é nosso. Nós reclamamos a injustiça, a calúnia, a pobreza, a fome que a civilização nos trouxe. Eu queria que o público brasileiro sentisse e visse, através dessa reportagem, dessa filmagem, a situação real de uma parte do índio brasileiro, a vida do índio brasileiro, a situação deles atualmente. Não é só conhecer o índio amazonense, os nossos irmãos do Amazona, que ainda tem área maior, que tem possibilidade de se locomover numa área bem grande, que é muito lindo, é muito bonito o índio viver sua vida natural. Nós não temos nada disso, porque nós, os índios, que vivemos aqui, é que sentimos a injustiça, a perseguição, a pobreza, a fome, porque a área que ocupamos não oferece mais condições para a nossa sobrevivência. Para dizer que o índio mato-grossense aqui do sul vai viver de caça e pesca, vai viver dos recursos naturais que oferecia antigamente, os nossos antepassados viveram felizes aqui, nessa bendita terra que é o Brasil, que foi do índio. Fala o que foi do índio, porque nós não temos mais nada.